Vamos falar então sobre esse assunto, importante também com dicas e orientações a respeito desse probleminha que afeta todo mundo, menos a Luísa. Olho vermelho, irritado, muita coceira, um incômodo danado. Você aí de casa já teve conjunto de vítima? Pois a gente veio até as ruas pra saber. E ó, muita gente já teve ou então tem medo de passar por esse incômodo. É horrível, queima demais. Eu fiquei até 10 dias em casa, tive que me afastar do trabalho e tudo por causa do conjuntivite, porque ela transmite, ela passa, né? Dá um desconforto terrível, não é muito agradável. Ai, ardência, dói o olho, lacrimeza, dói a cabeça. Antes eu tinha mania de coçar o olho e eu usava lente de contato, então era muito fácil pra pegar conjuntivite. O povo conta pra gente o que costuma fazer pra evitar pegar conjuntivite. Mas será que tá certo? Eu uso óculos de sol, né, e sempre tô passando colírio no olho, que eu acho que ajuda também, né, a limpar. Acho que é isso. Lavar bem as mãos? Bem as mãos, sim, sempre. Não tá esfregando o olho, né? Principalmente. Higiene, não usar a mão suja no olho e limpar sempre, né? Eu tento limpar mais o olho com sabonete neutro, né, e higienizar mesmo com lubrificador, né, de olho, lubrificante de olho. Tá dando certo pelo jeito. É, graças a Deus não peguei mais. O Gerson diz que tem mais incômodo nos olhos no período de primavera. Ele já foi ao médico por causa disso? Diz que não é conjuntivite, mas o desconforto também é grande. Parece que tem uma areia no olho, ele fica meio incômodo, ele dá um desconforto, né, dentro do olho. Parece que tem alguma coisa dentro dele e fica assim. Então, com esse tempo, a saúde, tipo, por exemplo, a minha, ele dá uma debilitada, né. Vamos continuar nesse assunto, porque nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a visita da Michelle Krieger, que é oftalmologista. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia. Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Eu falei ali de umas doenças que são relacionadas ao clima e épocas do ano. A conjuntivite tem essa característica? Tem. Ah, é? Me explica um pouco sobre isso. Assim, a conjuntivite primaveril, ela é sazonal e ela tem esse nome justamente porque ela acontece na primavera, em que ocorre a polonização, né, a nossa cidade fica toda colorida, cheia de flores e esses pólis são dispersos pelo vento. Certo. Ele é o principal dispersor, né, dos pólis que é transparente, assim, transparente não. Ele é invisível aos olhos, mas está em todo lugar. Aham. E para algumas pessoas que já são predispostas a algum tipo de alergia, já tem um histórico de asma, rinite, então essas pessoas têm uma resposta inflamatória exagerada. E aí nessa época, ela se mantém compensada durante o ano e nessa época do ano, descontensa. Então, essas pessoas, então, que a senhora está se referindo, não adianta nem tentar prevenir, vai chegar e vai acontecer mesmo. É isso que a senhora está falando? Ou não é bem assim? É mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Assim, existe uma prevenção no sentido lubrificante e lubrificante nunca é demais, né? Então, lubrificar para tirar o excesso de poeira, de pólen do olho, pode prevenir um pouco, né, esses sintomas tão desagradáveis que acontecem para pessoas que já têm essa predisposição alérgica, né? Entendi. Mas, na maioria das vezes, assim, não existe uma cura. Então, são pacientes que mantêm compensado e, assim, sazonalmente nessa época da primavera vai descompensar, né? Eu queria falar com a senhora sobre o contágio, porque eu estava brincando aqui, mas foi sério, Fabiano, esse rapaz que está nessa câmera aqui com a senhora, ele tirou três dias de atestado porque ele estava com conjuntivite. Sim. Só que ele trabalha com a câmera ali naquele lugar, assim, onde outras pessoas também ficam ali no trabalho. Quer dizer, o contágio é aquele, né? Qualquer toquezinho... Contato direto, né? Pois é. No consultório... Mais ou menos também? No consultório, eu deixo os pacientes um pouco tristes, assim, porque eles não têm atestado para conjuntivite primaveril. Ah! Porque ela não é transmissível. E essa é a coisa boa. Ela é uma reação inflamatória exagerada de pessoas que têm essa predisposição. Então, aqui não ia ter... Não ia ter o... Comigo não ia ter o atestado. Carlinhos! Carlinhos é o chefe da turma. Você está ouvindo o que a doutora está falando aqui? A doutora está falando que o seu Fabiano pode ter passado um migué aqui. A senhora não daria atestado para ele? Não, claro, depende da severidade de cada conjuntivite alérgico. Mas, normalmente, pelo fato dela não ser transmissível, não precisa de atestado. A pessoa pode ter uma vida social. Agora, essa eu não sabia, porque, olha, eu estava até comentando com a Luísa antes, eu falei assim, gente, quando eu peguei conjuntivite, eu lembro que naquele período de escola, moleque, né? Que era uma doença de criança, aquela que você ficava assim, que a criança não tem cuidado nenhum, não tem zelo nenhum, mas não é transmissível a primaveril. A primaveril. Agora, viral e bacteriana é super, é muito. Ah, tá. Essas a gente tem que tomar cuidado. Ah, então me explica a diferença, por favor. Então, a viral, bacteriana e essa época relacionada, assim, a pólen, a alergia comum. Me explica, por favor. Então, todas as alérgicas, de forma, em geral, não só a primaveril, é para uma reação inflamatória imunológica. Então, são pessoas que já têm essa predisposição a ter uma alergia por N coisas, não só o pólen, né? Poeira, enfim. A viral, não. A viral, a gente pega normalmente por contato, aglomeração, você está muito num ambiente, e aí essas são altamente transmissíveis. A gente tem que cuidar bastante, porque o contato direto são com as mãos, né? Então, a gente sai carimbando, sai carimbando, pega numa caneta, você pega a caneta, vai escrever, de repente você sai, coça o olho, pegou o conjuntivite de quem estava com a caneta. E passa sozinho também, né? Não pelo ar, não é pelo ar. É contato direto, então são as mãos. Tá, tá bom. Então, tá, doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Foi extremamente informativa essa entrevista, né, seu Fabiá? Espero contar com a senhora outras vezes aqui na nossa entrevista, tá bom? Tá bom, pode comigo. Valeu, valeu, obrigado. Obrigada. Obrigada.